Versão exclusiva Melodia Eu não temerei, não Sei que para além das nuvens Só não deixou de brilhar Só porque a terra escureceu Minha vida está em Deus Sei que tudo posso em Deus Ele que me fortalece Eu vou seguir com o meu Deus Eu vou para a rocha mais alta que eu Eu sei pra onde vou Como a águia vou Nas alturas, eu filho de Deus Eu vou seguir com o meu Deus Eu vou para a rocha mais alta que eu Eu sei pra onde vou Como a águia vou Nas alturas, eu filho de Deus Melodia Versão exclusiva O meu Deus sabe tudo o que eu preciso Pra sentir a paz Dentro do meu coração Ainda que a lua adormeça E não haja o brilho das estrelas Eu não perderei, não Sei que para além das nuvens O som não deixou de brilhar Só porque a terra escureceu A minha vida está em Deus Sei que tudo posso em Deus Ele que me fortalece Eu vou seguir com o meu Deus Eu vou para a rocha mais alta que eu Eu sei pra onde vou Como a águia vou Nas alturas, eu filho de Deus Eu vou seguir com o meu Deus Eu vou para a rocha mais alta que eu Eu sei pra onde vou Como a águia vou Nas alturas, eu filho de Deus Versão exclusiva Melodia Eu vou seguir com o meu Deus Eu vou para a rocha mais alta que eu Eu sei pra onde vou Como a águia vou Nas alturas, eu filho de Deus Eu vou seguir com o meu Deus Eu vou para a rocha mais alta que eu Eu sei pra onde vou Como a águia vou Nas alturas, eu filho de Deus 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 Nas alturas, eu filho de Deus